Hoje a aula é sobre a música Quebrantado, que tem a participação do Juninho Afran, lá no Ministério Wiener. É a música Quebrantado, que tem um solo bem bacana e eu acho que vale a pena de compartilhar aqui com vocês. Inclusive eu fiz uma aula que está disponível para os alunos, uma aula completa, diferente daqui, que vai ser apenas uma dica, beleza? Então vamos lá. É uma música que é muito simples, ela tem acordes simples, então, deixa eu desligar a distorção aqui, ela tem os seguintes acordes, Dó, Lá menor, Fá, Ré menor e Sol, e um Dó com baixo no Mi. São esses os acordes da música Quebrantado. Então vamos lá, primeiro aprende os acordes, Dó maior, aí é legal de praticá-lo no Caged, né? Opa, perdão, onde é que eu estou? Aqui, Dão branco. Depois eu tenho o Lá menor, também pratica no Caged, vale a pena. Fá maior, também pratica no Caged, o Ré menor, e o Sol. E temos o Dó com baixo no Mi. E na verdade tu pode fazer o Dó e fazer com baixo no Mi. No caso desse aqui, tem que ser aqui, que vai servir tanto para esse modelo, quanto para esse modelo aqui. Aqui, eu vou ter que também modificar um pouquinho aqui o esqueminha, né? Depois aqui, eu também vou ter que modificar. Ou assim. Tá legal? Pois bem, isso tudo tem dentro do curso de guitarra completa. Tá legal? Então vamos lá. Inscrições abertas, o link está aqui na descrição. E pode trabalhar também com as tríades, né? Que é como eu vi que eles fizeram, basicamente, nos arranjos, né? A guitarra vem aqui, ó. Aí depois vem. Aí Lá menor aqui, ó. Sol. E o Fá. Aí depois vem o Ré menor. Ó, o Dó com baixo no Mi. Fá. Aí de novo. Pode ser o Sol com quarta, né? Mas basicamente, eles trabalham aqui, nessa questão da guitarra base. Mas quando chega nessa hora, nesse momento, entra uma guitarra com mais distorção, né? Então é Ré menor aqui para o recórdio. Ó, o Dó com baixo no Mi, né? Ó, o Dó com baixo no Mi. Ó, o Dó com baixo no Mi. Ou aqui, né? Tá? Então depende muito do arranjo, depende muito da banda, como é que vai tocar, se comportar. E aí a gente vai escolher as regiões para fazer esses arranjos. O Solo. O Solo que é o que todo mundo está buscando. Opa, desculpa aqui, deu um bug aqui no cabo. O Solo, ele começa, né? Eu até chamei isso aqui no vídeo lá no Instagram, que eu postei essa mesma música lá no Instagram e no Facebook. Já te convido a... Ah, falhou a voz. Tá melhorando a minha garganta. Então a voz tá falhando de vez em quando. Já te convido a ir lá no meu Instagram. Instagram, lá no meu Facebook também. Se inscreve lá, né? Segue lá no Facebook e no Instagram. Tá legal? Que lá eu posto também. Tô postando conteúdos bem interessantes lá. Então espalha também o Instagram e o Facebook. Então vamos lá. Ele começa... Eu falei lá que ele começa com o Double Stop, né? Na verdade até me surgiu uma dúvida. Se isso aqui seria... Poderia ser chamado de Double Stop. Mas Double Stop é usar duas notas, né? Então é muito comum usar isso aqui, né? Agora aqui... Eu acho que pode ser chamado também de Double Stop. Porque na verdade são duas notas que faz com o Bend, né? Enfim, vamos dizer que seja Double Stop. Tá legal? A terminologia não faz tanta diferença aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele começa fazendo isso aqui, ó. Mas eu posso fazer aqui também. Esse é um solo, tá? Não expliquei aqui... Eu não toquei exatamente como ele faz. Eu fiz a base que ele compôs, né? Que ele fez os arranjos. E aqui eu peguei e dei uma jogada do meu jeito. Tá legal? Mas basicamente esse solo, ele trabalha o quê? Ele começa sempre pensando nos acordes, gente. Essa nota aqui ele tá fazendo na verdade um Mi e um Sol. Que é do Dó. Então ele faz. E termina no Dó. Que é do Dó ainda. E depois vai pro Lá menor. Aí ele faz. E repete de novo. E aqui ele pode fazer aqui também. Aí depois ele faz. Ele faz exatamente notas pensando no acorde do Sol. Que é o próximo acorde. Começa pelo Dó. Ainda tá no Sol. O Ré... Essas notas aqui, ó. Si, Dó, si, Dó, si. Lá, Dó, si. Notas que pertencem. Com exceção do Dó e do Lá. Mas principalmente o Si, que é onde tá repousando. E tá no Sol. E depois ele... Do Dó pro Ré. Ele tá repousando no Ré. A nota aqui faz parte do Sol. E depois no Fá. Ele faz. Ele faz essa brincadeira com um two-hand. Tá? Só que é muito rápido. Aí depois ele faz. Algo assim, né? Ele faz uma brincadeira. Aí depois ele vem e volta tudo de novo à harmonia, né? Aí como é? Aqui ele tá em cima do Dó. Então ele vai subindo a pentatônica de Dó. Aqui no caso... Pentatônica de Dó. Errei aqui no finalzinho. É. Aqui ele já caiu pro Lá menor. Só que ele faz um Bento. De um tom e meio. Aí depois um tom. Lá, Sol, Lá. Aí repete. Aí agora aqui ele faz. Aí que ele brinca no Lá, Sol e o Mi. É alguma coisa por aqui, tá? Eu não tirei igualzinho, tá? E depois ele faz um esquema de Blues. Tá? Em cima do esquema de Blues. Pensando aqui. Por aqui, tá legal? Então aqui eu tô fazendo, pensando no Ré, indo pro Mi e cai no Mi aqui. Pentatônica de Lá menor ou de Dó. Depois ele faz a melodia. Basicamente é isso. Agora pra compreender tudo isso, precisa estar na mão. Intervalos, escala maior, tá? Campo harmônico maior, funções tonais. Pentatônica maior e menor. Tríades. Já falei em intervalos. Tétrades também. Aí, em termos de técnica, precisa estar na mão. Paletada alternada. Bend. O pull-off hammer-on. O ligado, né? Também. O slide. Também. E no caso, um pouquinho de two-hand, que é bem rapidinho, não vai nem doer, né? Mas precisa estar na mão. E aí, técnica é treino. Não tem muito segredo. Tá legal? Então, se tu quiseres compreender como é que funcionam as músicas, como é que a gente faz pra compreender realmente toda essa sistemática de uma construção de solos, de arranjos, de riffs, até mesmo de efeitos e tudo mais, curso de guitarra completa. As inscrições estão abertas. 2019 tá aí. Uma nova oportunidade pra tu aprenderes. Está aí na tua porta. Tá legal? Aproveita, porque é um curso que tem acesso ilimitado, ou seja, não tem limite de tempo. Tu podes assistir daqui a 20 anos, se quiser, esse curso. Estará no ar, tá bom? E tem o meu suporte pra tirar dúvidas com o meu acompanhamento. Hoje mesmo estava tirando dúvidas. Inclusive, tá aberto aqui o WhatsApp e tá rolando um monte de mensagem aqui de aluno. Tá legal, gente? Então é isso daí. Curte o vídeo. Deixa o teu joinha, no caso, né? Assina. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações também. Compartilha com o povo aí esse vídeo, que tá bem legal. E também conhece o meu site danielchermão.com Ou só digitar no Google também, curso de guitarra completa. Tu vai encontrar ali o meu nome nas listas ali no Google. Beleza, gente? Então é isso daí. Um abraço. Espero que tenham gostado. E deixa o teu comentário pra eu saber o que é que tu achaste. Se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa certa. Se eu preciso melhorar em alguma coisa. Que eu quero apresentar pra vocês o melhor conteúdo possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.